Enfim, 4070 foi lançada e muita promo interessante, vem comigo. Estamos aqui na Terabyte com a RTX 4070 PCB Ventus 2X OC 4599, 3 anos de garantia pela MSI. Bom, pelas imagens, tá? Tá parecendo que essa placa é toda de plástico, tá, pessoal? Então, por essas fotos, eu estou deduzindo que até o backplate aqui seja de plástico, porque também a linha Ventus da MSI geralmente é full plástico, tá? É full plastic. Três anos de garantia. Essa placa Ventus 2X OC, esse PCB em específico, ele costuma ser bem quente, tá? Falo isso porque eu tive a oportunidade de ter a 3060 Ti Ventus 2X OC e era bem quente. 4070, cara, provavelmente deve ser a mesma balada ali da 3070, 3060 Ti, até mesmo porque o TDP dela lembra uma 3070, 3060 Ti, um TDP mais ou menos parecido, né? Vamos ver aqui nas especificações, igual a fonte recomendada, 550 watts, tá vendo? Então, ela é como se fosse mais ou menos ali semelhante o consumo dela a uma 3060 Ti. Então, isso é um fator positivo com relação a 4070. O consumo dela não é algo absurdo, né? Então, acredito até mesmo que possa ter uma temperatura ligeiramente melhor do que a 3060 Ti Ventus 2X OC que eu tive. A minha Ventus 2X OC ficava ali 80 graus ali. Essa eu vou supor que fica aí 77, 78. Deve ser mais ou menos isso que eu estou supondo. É uma suposição baseada no que ela consome, baseado na construção de Ventus 2X, tá? Agora, tem também um modelinho na terra, Gaming X Trio, Triple Fan, R$ 4.999, tem aí o RGB e vem até suporte, né? Eu, sinceridade, acho essa placa sensacional. A diferença de preço de R$ 400, cara, se justifica. Se você tiver a diferença de preço, esse modelo Gaming X Trio, ele é mais caro. É um modelo intermediário da MSI e eu considero pessoalmente como um modelo premium, né? Já é uma construção bem melhor, já é uma placa muito mais trabalhada. R$ 400,00 só. Quem puder pagar a diferença, eu acho realmente bem interessante. Então, se você está na dúvida, tem o dinheirinho aí, eu acho que é viável. Aqui já pede uma fonte de 750 watts. Cara, 200 watts de diferença, bizarro, né? Aqui já está pedindo uma fonte, mas uma fonte de qualidade, 650, vai rodar essa placa tranquilamente, tá? Porque o TDP dela não é alto, não. Está aí, R$ 4.999 e tem até a Eagle OC aqui na terra por R$ 4.999. Essa aqui está deslocada de preço. Essa aqui deveria estar um pouquinho mais em conta, porque a linha Eagle OC, né? A linha Eagle OC é uma linha que eu entendo ser um degrau abaixo com relação à Game X Trio, né? Mas, está aí para vocês a opção. Vamos ver quanto que a Gigabyte aqui colocou com relação à alimentação, né? 650 watts, está vendo? Então, eu até achei estranho 550 watts ali na Ventus 2X, né? Achei estranho uma fonte de 550 watts, está recomendada, tá? Mas você vê que roda. Então, uma fonte de boa qualidade, 650, provavelmente vai rodar tranquilamente a 40, 70, sem grandes problemas. Então, você pega uma fonte como a MSI 650, Pylon 650, pode comprar se você está realmente pretendendo comprar essa placa. Agora, falando da placa, cara, até agora o melhor lançamento da NVIDIA, tá, pessoal? Até agora. E vários especialistas e experts em hardware e vários revisores profissionais estão comentando isso. Eu mesmo estou negociando uma placa dessa para mim. Pretendo que seja a minha placa. Eu estou na dúvida entre ela e a 4070 Ti. 4070 Ti na terabyte hoje, ela está muito agressiva. Tem um modelinho da Liedtec, eu estou quase pegando, cara. Está 5.500 reais. Liedtec é uma marca boa, é uma marca que tem o padrão da NVIDIA, uma marca oficial. Ela é do grupo ali, se eu não me engano, da Inno 3D, da Zotac, tá? Essa placa, cara, ela aparentemente parece ser uma placa bonita, é uma placa robusta, né? É uma 4070 Ti, a diferença é da 500 reais, da 4070. Ela tem dois anos de garantia direto na Terra. Em relação à performance, ela está mais interessante, porque 500 reais só, acho que a diferença delas, eu vou ter que ver direitinho, mas acho que a diferença delas pode chegar a 15%. Então, eu entendo que por 5.500, a 4070 Ti está interessante. Agora, aqui, Gaming X-Trio, a gente sabe que Gaming X-Trio é mais caro, tá? Então, aqui é um outro nível de placa, é uma placa sensacional. Olha lá, vamos ver, ó, Gaming X-Trio. Olha lá, não tem 4070 Ti aqui, né? Olha lá, tinha uma 4070 Ti por 6.800 reais, tá vendo? Eu sei que Gaming X-Trio é caro, tá? Então, Gaming X-Trio, cara, 4070 Ti, você pode colocar assim, pressão, 6.000 reais, tá? Então, tipo assim, 5.000 é preço de lançamento. Eu estou realmente animado e gostei, porque é lançamento. Todo lançamento é mais caro, pessoal. Então, isso aqui nos dá uma esperança, daqui a um tempo, o preço da 4070 ser mais interessante. Agora, já não é um preço ruim para lançamento, principalmente a Gaming X-Trio, tá? A Gaming X-Trio na terabyte está aqui hoje no Brasil inteiro, cara. Está sensacional. Você pode pesquisar aí, ó. Gaming X-Trio, vamos dar uma pesquisada aqui, ó. Olha para você ver, cara. A Amazon tem aqui a TI, né? Mercado Livre está com a TI. Na verdade, nem está achando, porque no lançamento, geralmente, vem poucas peças, né? Geralmente, as empresas não recebem um lote grande, recebem poucas quantidades, poucos modelos. Aí, com o passar do tempo, que a questão vai melhorando, né? Que as coisas vão melhorando, os preços vão se assentando, a coisa começa a ficar um pouco mais viável, tá? Então, geralmente, o lançamento, o preço é maior e você tem menos modelo e até fica difícil da gente comparar. Agora, se você pegar outros modelos de outras empresas, a terabyte hoje, ela é destaque no Brasil inteiro. Então, se você quiser comprar a 4070, o melhor momento está na terabyte. Olha lá, olha lá, no Kabum, a 4070 Game X Trio está R$ 5.099, na terabyte está R$ 100,00 mais barato, tá vendo? A terabyte, ela se destaca com relação a preço no cenário brasileiro, tendo os melhores preços no momento de 4070, tá, pessoal? Então, eu acho esse preço aqui um preço ok para quem realmente quer a placa, está disposto a pagar o preço de lançamento. Não tem como eu te prometer se vai melhorar e quando vai melhorar. A tendência é que melhore, até como aconteceu com a própria 4070 Ti. A 4070 Ti, ela chegou oficialmente por R$ 7.200, cara. E hoje você tem 4070 Ti por R$ 5.500, então você já vê uma diferença aí de quê? De quase R$ 2.000, é uma coisa muito absurda, R$ 1.700 a menos do preço oficial da NVIDIA, né? Então, caiu muito. Hoje a média de preço de 4070 Ti está na faixa dos R$ 6.000 a R$ 6.300, isso aqui é o preço mais agressivo que a gente já viu no Brasil praticado aí pela terabyte, né? Então, o que acontece, cara? Quando você vê uma placa intermediária de um fabricante top nesse preço, aí você se anima. É o que eu estou dizendo. Ah, Guiga, pô, cara, é aí, é aí. Eu compro agora, eu espero. É com você, cara. Se você tiver urgência, é um preço legal. Não é um preço ruim, entendeu? Levando em consideração a marca e o modelo, né? Você vê preço mais simples e uma placa muito mais simples. Mas você vê que a diferença já não está nem tão alta. Se tivesse R$ 4.000 aqui, estaria dando briga, né? Pois é. Então, eu não posso prometer para vocês nada. Estou sendo sincero. Todo produto, quando ele chega no lançamento, geralmente chega mais caro. São poucos modelos, são menos quantidade. Com o passar do tempo, aí vai chegando mais modelos, mais lotes. Aí o preço tende a dar uma recuada, tende a cair. Aconteceu com a R$ 40.90, sendo lançada por R$ 16.000. Hoje você acha R$ 40.90 por R$ 10.000. Aconteceu com a R$ 40.80 chegando no mercado aí a R$ 12.000. R$ 40.80 você acha por R$ 8.000. Aconteceu com a R$ 40.70 Ti chegando a R$ 7.000, R$ 7.300. Hoje você encontra até por R$ 5.500. E agora R$ 40.70 por R$ 5.000. A gente não sabe, daqui a um tempo você vai estar por R$ 4.000 até menos. Isso tudo é suposição. Mas eu gostei, eu me animei, porque a tendência disso aqui é melhorar com o passar do tempo. Com relação à performance, recomendo muito o trabalho do Adrenaline. Mando um abraço para toda a equipe do Adrenaline. Com relação à review, é um dos melhores profissionais de review que tem no Brasil. Gosto muito do trabalho deles. E já saiu o review lá no site do Adrenaline. Eu vou estar indicando para você avaliar. E com certeza também o vídeo do próprio Adrenaline. Eu vou fazer até um react aqui. Bem ok aqui. Bem rápido, tá? Do vídeo do Adrenaline. É só um reactzinho bem assim. Só algumas coisas mais pontual, tá? E só para vocês terem uma noção. Depois eu vou deixar o link para você se inscrever no site do Adrenaline. E assistir o vídeo na íntegra. Vale muito a pena. Então o que acontece, cara? A 4070 aqui, de acordo com a Adrenaline, ela está performando em games, tá? Em games muito próximo da 3080. Então a 4070, ela tem um ganho legal com relação a 3070, né? Só que o preço de lançamento dela foi da 3070 TI. Mas mesmo assim, ela tem um ganho interessante, né? Se eu vou com relação a 3070 TI, a gente tem 14 quadros. Com relação a 3070, aí um ganho bem maior. Um ganho de 22 quadros, né? Então você observa que até que a 4070, ela ficou bem equilibrada ali, né? Com relação a evolução, até que não está ruim. Ó, mais uma vez, ó. Superando a 3080, né? No Ozone. Vamos ver o que a gente tem, ó. Florma 1. Florma 1, mais uma vez. Ela está aqui colada com a 3080. Peste para a 3080, mas por muito pouco. E agora você vai ter que ir lá, dar uma olhada no site do Adrena para você assistir o review completo. Então a gente sabe que 4070, ela é basicamente a 3080. Praticamente a mesma performance da 3080, né? E chegou custando menos que muita 3080 no mercado. Então isso também anima. Ela vai ter o DLSS3, né? Tem o AV1. Então uma placa que eu estou esperançoso, principalmente daqui a um tempo. Ela tende a ser a placa preferida da galera. Até porque 4060 Ti vai ser 8 GB, vai ser bizarro. O NVIDIA, pelo amor de Deus, muda a 4060 Ti, cara. Coloca barramento 192 bits, coloca 12 GB. Porque a 4060 Ti com 12 GB, aí já vai ter uma outra impressão do público. Até porque a memória caiu muito, né? Então não justifica mais ficar empurrando o placa com 8 GB para quê? Sendo que os jogos estão cada vez mais exigentes. Então eu gostei, gostei do que vi e realmente estou entusiasmado. Então se você quer comprar agora, tem urgência. Ah, você quer saber, cara? Eu vou comprar essa placa agora. E boa. Está aí para você uma opção. Se você quiser encarar ali a AdTech 4070 Ti, a diferença, cara, de R$500,00 realmente está muito interessante. Até porque se você voltar no ladrinho, olha a diferença da 4070 para a 4070 Ti. É uma diferença interessante, hein? Aqui está uma diferença de 17 quadros, né, cara? É uma diferença boa. Se a gente voltar aqui nos outros jogos, 4070 Ti, 129 quadros contra 105. Você vê que é uma diferença alta da 4070 para a 4070 Ti. Mais uma vez, 19 quadros. É quase 20 quadros a mais. Isso dá o quê, cara? Isso vai dar aí quase 20%. Então, assim, a distância da 4070 Ti para a 4070 é uma distância boa, tá? 20 quadros, 20% já é uma distância interessante. R$500,00 só. A 4070 Ti da AdTech está mais interessante. É uma questão de marca e você tem que avaliar o que é mais interessante para você. E essa placa, a gente está animado. Vamos ver se ela melhora com o passar do tempo. No caso da plaquinha da AdTech, cara, eu acredito que esse preço aqui é mais ou menos onde ela deve se estacionar. Não vejo muita queda de 4070 Ti abaixo desse valor, não. Tomara que caia, né? Mas você já viu que já caiu muito. Já caiu R$1.700,00 do preço de lançamento, que é uma coisa muito agressiva, né? Bom, outras promoções na Terra, a gente está aqui com o Kit Up, aqui, DMD 4600G com mais A520 da Biostar por R$1.119,00, contando ainda com dois módulos de 8 RGBs 3200 da AdTech. Preço muito bom para quem quer fazer um Up, sem sombra de dúvida. E nós temos o Waterzinho da Super Free, o Isengar RGB 360 por R$359,00. Preçaço, cara. Melhor custo-benefício do Brasil disparado. E o 120mm, R$219,00. Ele não é tão eficiente assim. O 120, cara, ele não é tão distante de um CPU Cooler de qualidade. Então, a performance dele versus, por exemplo, o AG400 ou o AK400 é pequena. A diferença não é grande ali, 2, 3, 4 graus no máximo. Só que ele tem o ARGB. Então, ele é basicamente assim. Você vai investir nele por conta do ARGB, caso você queira. Porque eficiência, ele não tem muita eficiência. É 240 para cima. O 360 realmente, ele gela. E está num super preço. Se o seu gabinete comportar, compensa. E esse cara aqui, se você quiser uma iluminação ARGB, está aí para você. É um bom produto. Memória da Gale. 16 GB, 2 pentes de 8, 3200 por 2, 8, 9. Nós temos aí a Kingston 16 GB, 3200 por 2, 7, 9. Preço top, marca top. Gabinete GameMax Brufence 1 Black. Com três fãs sendo aquela fã, né? Atrás ali do processador. É uma inovação da GameMax, frente e mexe. Gabinete top, 3, 9, 9. E se você quiser um barateza, custo-benefício, o Ninja Size o mexe para um 3, 9 sensacional. Espaço bom, 330 milímetros. Para você ter uma ideia, o espaço desse carinha aqui, mesmo sendo um gabinete de entrada, 340 milímetros, sem water frontal. Ele suporta water frontal 360. A Ninja realmente tem se destacado nisso. Com water, 300 milímetros. Então, ele é 340 sem water. Se a gente voltar aqui na placa aqui, na Liattec, a 3070 Ti da Liattec. Vamos ver o tamanho dela. Essa placa, aliás, o tamanho dela não está rezando aqui. Mas eu olhei, cara, ela é 330. Eu olhei no site da Liattec, ela é 330. E a GameX Trio, vamos ver se aqui tem informação da GameX Trio. A GameX Trio, ela é 340. Ou seja, cara, a GameX Trio, ela vai caber no gabinete da Ninja. Sensacional. Fica bem apertado, mas cabe, tá? Então, você vê que para um gabinete barateza de 139, está interessante. Porque o espaço dele, você consegue colocar até uma GameX Trio 4070. Headset DAS Antares está aí por 99. Cara, achei interessante, hein? Microfone removível, sem zão. Só que ele é compacto, né? Driver de 40 milímetros. Ele é menorzinho. Para princesas, né? Para uma moça, para uma pessoa que não tem uma cabeça grande. Interessante. Mouse, Razer, DFA e Drescentral por 99. E a gente conclui aqui com o teclado mecânico da DAS de entrada, né? Está aí por 79 reais. Mas me diz aí, cara. Dá uma força para o Adrenaline, né? Assista aí o vídeo. Leia depois a avaliação, análise deles, né? Manda um abraço para o pessoal aí. Eu gostei, porque é preço. Lançamento, são poucas peças, são poucos modelos. Então, isso já anima. Porque é daqui para melhor, se Deus quiser. Eu vou nessa, tomo junto. Aquele abraço é nóis. Até a próxima.